E aí E aí E aí E aí E aí Ó o Conor aí ó Quase morreu de novo na última cena Ó tamo na Amanda de novo, onde é que a Amanda tá? Tá ali ó Ó o Daniel Pereira falou que conseguiu ganhar o ingresso, obrigado Dava, legal cara Quem conseguiu ganhar o ingresso aí, isso é muito legal Ó Tá chovendo O divergente parecia um caso interessante Pena que você não conseguiu capturá-lo Pois é Não há desculpa Não tenho desculpa Devia ter sido mais eficiente Conseguiu descobrir alguma coisa? Eu achei o diário Mas estava encriptado Vai demorar muito até decifrar Que mais? As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros símbolos Assim como outros divergentes, ele era obcecado com RA9 Você chegou bem perto de capturar o divergente Você chegou bem perto de capturar o divergente Como o seu relacionamento com o Tenente está indo agora? Ele parecia grato por eu ter salvado a vida dele no telhado Não disse mais nada Mas ele se expressa do jeito dele Não temos muito tempo A divergência continua se espalhando É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso Aí complica né Precisamos dar um basta Custe o que custar Eu vou solucionar essa investigação Amanda Não vou decepcionar você Um novo caso apareceu Ache o Anderson e investigue isso Mais um caso Vamos lá E aí Você chegou ao seu destino Agradecemos por escolher a Detroit Taxi. Esperamos ver você em Nova Iorque. Bora. A gente tem que procurar o tenente, tá. Vamos na casa dele agora. Tenente Anderson. Tem alguém em casa? Outra forma de entrar, ok. Nada. Vamos ver o que tá acontecendo. Olha o cachorro ali, olha que bonitinho. Olha o São Bernardo, né. Cachorro giga. Ih, tá caindo no chão. Inconsciente, doidão, doidão. Galera, 3.200 pessoas na live, muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Vocês são incríveis. Calma. Sumo. Eu sou seu amigo. Tá? Eu sei seu nome. Vim aqui salvar seu dono. A São Bernardo é bonzinho, pô. Vamos lá. O que aconteceu? Doidão, doidão de cachaça, é isso? O uísque, o black lamb. 40% do teu alcoólico, hein. Ó, arma. Uma bala. Doidão na zero hora. O bêbado. O uísque. Vômitos. Na ritmia leve, tá. Então é só chapô mesmo. Suspeita como alcoólico. Caraca, o que tapou? Vou deixá-lo sóbrio para sua segurança. E tenho que avisar que pode ser desagradável. Posta de androide. Vai embora da minha casa. Desculpa, tenente. Mas preciso de você. Agradeço desde já a cooperação. Vai embora daqui, ô porra. Muito louco. Vamos levar o banheiro, o Hank. Sumo, ataca. Isso aí. Ataca. Cadê o banheiro? Aqui, será? É. Porra, eu acho que vou vomitar. Tá muito louco, hein. Ah, me deixa em paz, ô cuzão. Cuzão. Eu não sei daqui. Sapa. Larga, cachaça. Tá fazendo o que, ô porra? Eu não quero banho. Valeu. Desculpa, tenente. Demora o seu próprio bem. Vamos lá, ligar aqui. Água gelada. Tá fazendo o que aqui, porra? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás. Não consegui achar você no Jimmy, então vim ver se estava em casa. Ah, Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro que é atacado em casa pelo próprio androide. Ah, não dá pra me deixar em paz. Vamos, solução. Você tem problemas pessoais. Você deveria consultar um profissional que possa te ajudar. Mete o banho. Vai embora agora. Cachaça total esse aí. Provocar. Eu entendo. Provavelmente não interessava mesmo. Homem morto em um bordel no centro. Acho que vão resolver o caso sem nós. Talvez não seja uma má ideia sair e pegar um ar. Tenho umas roupas no quarto, no closet. Eu vou buscá-las. Galera, 4 mil pessoas na live. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. A gente vai continuar aqui. Você viu que tem o seu strip club, né? Strip club. Ó. Vamos lá, fazer uma festinha. Fazer uma festinha. Mais da moda listrada ou estampada? Listrada. Sei lá. Vomitando ali, o doutor, o Hank. Aqui. Você se sentindo bem, Tenente? Erra. Erra. Maravilha. Só. Me dá cinco minutos, ok? Cinco minutos. Sim. Galera, não esquece de seguir a live, tá? Sigam a live, que é a live todo dia aqui no Facebook. Descubrar mais sobre o Hank. Vom lá. Vom ver. Aqui é o L1 aqui. Que isso? Olhei aqui, olha lá. Menininho, menininho. Menino é filho dele? Falecido, morreu. Não diz por que que morreu. Tá. Isso explica porque ele é meio louco, né? Perdeu o filho, né? Perdeu o filho da moleza. Ó o revólver do Rick. Ó o sumo. Seja bonzinho, sumo. Não vai demorar. Esse aqui foi bem rápido. Nossa, faltaram algumas coisas. Ah, aqui tem vários negócios aqui, né? Beleza. Agora a gente vai pro clube. Vamos para o clube. O clube aí das menininhas. Vamos ver como é que é esse clube aí. Deixa o seu like, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Ó, Luiz Macedo, Vitor Fernandes, Alberto Monteiro, Alex Martins, David Santos, Denílson Ferreira. Tamo junto aí, geral. Ó, tamo aí no depósito da Cyber Life. Vamos roubar a peça de reposição pra ajudar os robôs. Não podem nos ver. Não podem nos ver. Tamo tranquilo aqui, ó. O que vamos fazer? Vou achar outro jeito. Vamos lá. Showbóis são tudo parkour, moleque. Showbóis são tudo parkour, moleque. A North ali, tá ligada, né? A North é menina bonita. Quer dizer, não é menina, né? Porque ela é um robô. Pois é. Olha só o que esses robôs tão fazendo pra roubar o bagulho da Cyber Life, hein? Loucuras. O nome do jogo é Detroit Become Human, exclusivo do Playstation 4. Não tem pra PC. Infelizmente. O depósito fica à frente, estamos quase lá. Ó, o depósito ali. Livre-se do drone. Vamos ver as opções. Pré-visualizar. Tá. Subo aqui. Eu tenho que escolher o que eu faço. Posso subir aqui. Ou... Vamos ver aqui. Alto demais. Ok, volta. Aqui. Tá, e aí pula. Ah. Aí pega o drone. Realmente tem as habilidades desse robô. É a habilidade do parkour. Bora. Bora. Quebra o drone. Muito bom. Desativamos o drone. Tudo bem aí? Não é nada demais. Bom trabalho. Ué? Ela ficou bolada porque eu fiz o bagulho. Que isso? Rápido. Como assim, gente? Por que que todo mundo ficou bolado comigo? Eu fiz o bagulho direitinho. Palhaçada, irmão. Vamos pegar. Sangue azul. O que que houve? Ih, rapaz. Apareceu aí um androide. Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Vou notificar a segurança. Joga! Ah, que porra de máquina. Aonde ele foi agora? Tá. Quais são as opções? Agarrar e esconder. Segurar. Primeiro drone, agora é isso. Que baita sorte. Vamos terminar e cair fora daqui. Vambora. Encontrem sangue azul. Falta pegar mais. Muito sangue azul, hein? e aí? E aí? Vamos lá? Vamos lá? Vários robôs aí Novos modelos Eles são robôs, Marcos Você tá com defeito Você tá com defeito, Marcos Você tá com defeito Eles estão certos, você que tá lá Agora ele, como é que é? Ah, então o Marcos agora transformou os outros em divergente Interessante Power Power Jericho Agora todo mundo ficou feliz Ok Não dá pra levar mais Vamos Quero ir com vocês Ah, ele quer ir com a gente Ele tá com eles, não dá pra confiar Ele se arriscou por nós Não podemos deixá-lo aqui Não, cara, se ele virou divergente já era Não podem vir com a gente É muito perigoso Aceita Eles vêm com a gente O Norf não gostou não O Norf não gosta de nada Mulher escrota Olha lá, ó Como assim? Os caminhões Estão cheios de biocomponentes Rodam em piloto automático, mas dá pra dirigir manualmente com a chave Cadê essa chave? Ali embaixo, na estação de controle Tem dois guardas humanos Peguem a chave sem serem vistos Isso é suicídio, Marcos Enchemos as bolsas Temos o que queríamos Vamos antes que nos peguem Esse caminhão tá cheio de peças Deve ter pra todos nós Temos que aproveitar E se morrermos Nosso povo não terá nada Não podemos correr esse risco É um perigo Vamos pegar a chave Esperem aqui Se eu não voltar em 10 minutos Vou com você Não, eu vou sozinho Não vale a pena todos arriscarem a vida Quer ser herói Ele quer ser herói Roube uma chave eletrônica Vamos ver Ó, tem uns humanos ali Tá, não dá pra entrar por aqui Porque eles vão ver Ok Tem janelas Aqui Boa, Marcos E agora? Onde é que tá essa chave? Calma, vamos olhar aqui Ué Onde tá essa chave, gente? Ah, tá ali Como que eu vou pegar aquilo ali Com esses dois Com esses dois caras aí? Acho que sim Era pra ele já ter acabado Melhor ficar aquilo que patrulha Gana esse tempo Gente, mas o que que eu vou fazer? Não tem nada pra mexer Ó Tem que pegar aquilo ali? Tem que pegar aquilo ali Encontrou a chave Ok, e agora? Cuide dos guardas Ah, vai ver agora aparecer mais opção Ah, viu Ah, viu Vamos lá O que é isso aqui? Provocar blackout Boa Sim Não é, não é aqui não? Crio curto-circuito Como? Ó Tem as ferramentas aqui Isso Boa Curto-circuito Cuidado pra não fritar junto, né? Não deixei você, tá? Ó, calma Pega, 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 pega Ok, temos que ir embora agora Cara, que tensão, moleque Vou ter que voltar Calma Fuja Vai, vai, sai Boa, garoto Eu não sei o que você tá fazendo Mas é melhor aparecer agora Vamos com o grupo Cadê eles? Estão ali, né? É Boa, garoto Vou pegar um caminhão inteiro de tralha Você pegou? Peguei Boa Juntou seu grupo Entra no caminhão Bora De praça Entra Tamo junto Tchau 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 Tem que liberar, tem que liberar agora Liberou, boa Ô moleque, conseguiu o bagulho todo aí pros robôs Aí, olha eu, olha eu aí falando a favor da inteligência inscrição agora Olha, olha, olha que porcaria Ficando feliz porque os robôs resolveram alguma coisa, olha lá Um caminhão Roubamos um caminhão inteiro Temos biocomponentes pra todos Não teríamos conseguido sem o Marcos Eu vim pra Jericho porque Aqui os androides são livres São livres pra se esconder e torcer que ninguém apareça Livres pra morrer em silêncio À espera de uma mudança que jamais vem Mas eu não quero essa liberdade E não vou implorar pelo direito de sorrir Ou de amar, ou de me orgulhar Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa Dentro de mim que sabe Que eu sou mais do que eles dizem Eu estou vivo E não vou deixar ninguém tirar isso de mim Os nossos dias de escravidão acabaram O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles O que eles não quiserem dar, tomaremos Nós somos um povo Maluco, maluco Nós estamos vivos Nós somos livres Pois é Peça de reposição Caramba, tinha várias opções aqui nesse final Aqui Tem três finais diferentes Se a gente conseguiu roubar o caminhão Acho que a gente fez a melhor opção para os robôs Maneiro Bora, próximo Agora o strip club Ah, parece alguém brincando com uma furadeira no meu crânio Certeza que é por aqui É o endereço do relatório Certo Ok Vamos para o strip club Morreu gente aqui Ai, meu Deus Quem quer amigos? Amigos Os androides mais sexy da área Agora sei por que insistiu em vir aqui É um strip club de androide Caraca, os androides ficam dentro das cápsulas Para você pegar eles Olha só que coisa absurda Observando Observando Dá para ver a mulherzinha também Ah, só dá para ver o homem Ah, para com isso E essa aqui, dá para ver Aí, a mulher dançando Cadáver e um cuzão Cadáver e um cuzão Tá aqui? Tá Música da fritação Esse cara é um babaca Mas na moral, tem que ter a opção de matar esse Vamos lá, investiga a cena do crime A vítima, o androide Tem um androide morto aqui E tem a vida Vamos ver a vítima primeiro Vamos lá Parada cardíaca O ataque cardíaco não foi a causa da morte Tá Foi estrangulado Ele foi estrangulado A vítima foi estrangulada Beleza Beleza Não morreu de ataque cardíaco Ele foi estrangulado É E as marcas no pescoço Ó Não prova coisa alguma O diagnóstico Danos graves Tá, ela está com danos graves Ok Tem alguma coisa que não percebemos Oi A carna Você é tão dojento Acho que eu vou vomitar Tá Tá bom Sangue azul Ok Vamos conectar Requer ativação Reativação Reativa então O único jeito de acessar a memória É reativando ela E aí Consegue? Está bem danificada Se der vai ser apenas por um minuto Menos até Só espero que seja o suficiente Para descobrir alguma coisa Vamos lá Vamos conectar Vamos lá Vamos explicar Você foi danificada E eu a reativei Vai dar tudo certo Ele Ele morreu Você o matou Não 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 fui eu Conta o que aconteceu Ele começou A bater E bater E bater Quem matou aquele homem Se não foi você? Eu não sei Eu fui desligada Eu Eu não vi nada Do que mais você se lembra? Rápido Não temos muito tempo Eu não sei Eu não Eu não sei Estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas Foi o que ele falou Eu tinha duas de nós Qual o modelo Dessa outra androide? Era igual a você? Desartigou Tá Beleza Tinha uma outra androide Já aconteceu há uma hora Já deve ter ido embora Não Seria impossível sair pela rua Se ninguém perceber Talvez ainda esteja aqui Será que encontro um divergente Entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar Ah, merda Deve ter um jeito Talvez uma testemunha Alguém que tenha visto Indo embora Eu vou fazer algumas perguntas Ao gerente Sobre o que ele viu Se descobrir alguma coisa Avisa Conhecia a vítima? Não, ele veio aqui Talvez duas ou três vezes Vou falar com o robô Dá pra falar com o robô Fazer o que quer e depois Vou falar com essa aqui Eu tenho algum problema com o atroidesante? Nunca Uma vez Ela demonstrou três meses atrás Era o mesmo modelo Ela sumiu e não descobriu o que houve Eu aposto que não tem nem canto Com licença, tenente Tenho um segundo Achou alguma coisa? Talvez Consegue alugar essa Tracy? Puta merda, cara Temos mais o que fazer Por favor, tenente Confie em mim Confiar numa máquina Mas eu não confio de jeito nenhum, rapaz Eu não confio mesmo numa máquina 30 dólares Não tá caro não Isso vai pegar muito mal Nas minhas despesas Compra confirmada O clube é vendido Desde uma boa É, não tem dinheiro É um prazer te conhecer Me siga Vou te levar Pro seu quarto Ok, e agora? Puta merda, mano Tá fazendo o que? Tá vendo o que? Ela tá vendo, né? Ó Ali, ó Uma Tracy De cabelo azul Foi pra entrada Ela viu alguma coisa Tá falando o que? E depois? A divergente saiu do local Uma Tracy De cabelo azul O clube apaga as memórias Dos androids A cada duas horas Temos alguns minutos Se quisermos achar Outra testemunha Tá, então peraí O quarto Foi aquele ali Que deu merda Pode ter sido Vou ver se isso aqui Sabe de alguma coisa O que eu vou fazer com essa daqui? Diga que mudou de ideia Deixa eu tentar Tomara que Deus Não Outro androide Outro androide Não Perdi o rastro de novo E eu que gastei tanto dinheiro E nem vou ter diversão Vou ver o que é esse cara aqui Cadê? Ali Voltou para o clube A divergente Ela foi mais lá Pra frente Foi pra cá Agora Aqui Aquilo Ah tá Então ela entrou nessa sala aí Quarto vermelho Ok Tá, e aqui a gente vai ter algum androide que viu Vai ser qualquer um desses Vamos ver um daqui Não Não É, se não deu feio Tá, tá Não Perdi o rastro de novo Vamos ver esse aqui Caraca Não tá aqui também Ué 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 Não deu feio Então devia achar ela Não Ah, não tá Picó Não Perdi o rastro de novo E eu que gastei tanto dinheiro E nem vou ter diversão Não Caraca 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 Nenhum desses bichos Viu encontrar ela Cara Também não viu nada Ninguém viu nada Nessa merda Nossa Eu já olhei quase todos O último que eu vou olhar Que vai ser o certo A trace de cabelo azul Não esteve por aqui Teve sim Pô A gente vai entrar Pô Como assim Ali Porra Na moral O último que eu olhei Entrou o quarto azul Ok Tá bom Estamos aqui Muitas opções Ah Eu vou ver o robô de limpeza Ah não Tá bom Serve Ali é o dono do clube Não A divergência não tá aqui Também não viu nada Cometi um erro em algum momento Qual que é esse idiota aqui Ah não dá pra encher esse aqui não Putz 47 segundos Já era Vou ver esse aqui Ele tava no quarto aqui Com a mulher Não Não Perdi o rastro de novo Vamos ver Ó Tá bom Só Falta um Ali ó Sai do local Ok Tá Eu tenho que olhar de novo Ver outro Cara Por que que eu não posso encher Nesse androide de limpeza Ah Agora eu posso encher Nesse androide de limpeza É tarde demais Não A memória dos androides Foi apagada O de limpeza não Se algum deles viu a Trace Nunca saberemos É culpa minha Deveria ter agido rápido Ah E eu que achei que você Estava prestes a ser útil Vamos embora daqui Esse lugar tá me dando arrepia Ah Que vacilação Faltava um só Eu ia Era só encostar Naquele idiota lá Mission Mission Failed Tá bom Vamos lá Ó o Lúter aí Galera Queria agradecer O Guilherme Portela Que mandou aqui 300 estrelas Muito obrigado O Guilherme Martins Mandou 95 Falou DJ Vou fazer mais live de raft Amei demais Aquele jogo Acabei de comprar Só pra ver sua live Uma salve Vou fazer mais live de raft sim Pode ficar tranquila É Eu vou jogar O Wilton Gonçalves Padilha Mandou 95 estrelas Perguntou Você vai jogar Game Beast de novo Ah Não sei Cara Realmente não sei Tá Vamos lá Dá pra olhar Dá pra ligar aqui Ó GPS Louco Ó Ó O Casacara Nevasca Ó O Lúter Dá pra falar com ele Essas pessoas que vamos ver Como sabe delas Ouvi de uns androides capturados Falaram que tinham os humanos Ajudando a gente a atravessar a fronteira E se for mentira Ou outra armadilha Só sei que eles acreditavam nisso Até o Slash Matar todos É muito longe Acho que falta mais ou menos uma hora Me dá neve Mas essa aqui não tá muito bom não Ixi Deu ruim no carro Isso não é nada bom Fica aqui Alice Vamos ver o motor Você entende de mecânica cara Você não é robô doméstico Não sei se você Tá qualificada O que faremos agora Não sei Continuar a pé talvez Tá menos 10 A Alice não vai aguentar Temos que achar um lugar pra ficar Não tem lugar algum pra gente ficar por aqui Cara Procura e abrigo Tá A gente vai ter que então andar por aí No meio do nada Pra achar algum lugar pra ficar Ah ok Tem uma seta ali Né Tem uma seta Enorme Pirates Cove Gostei Vai ser um parque de diversões Olha ali A Luter Grandão Mané Cara é giga Precisamos achar um abrigo Temos que sair desse gelo Acho que está abandonada faz um tempo A crise da gasolina chegou até no Detroit Pois é O que é isso aqui? As barraquinhas é um parque abandonado Muito vento para a Alice, ok Tem umas casinhas aí O perigo sempre vem quando menos esperamos Uma caveira ali, mas é tudo brincadeirinha Esse lugar está decreto Não vai ser fácil achar um cantinho É aqui Tem mais coisa para cá É, mas aqui parece ser uma casa Um restaurante, sei lá O cara perguntou aqui O João Fernandes Por que os robôs usando lanterna Vocês poderiam usar visão noturna? Cara, quem disse que esses robôs Têm visão noturna? Tipo, a cara, por exemplo Roubou o doméstico Não tem por que ela ter visão noturna Se ela ter visão noturna Eles foram construídos assim Mas não é... Um negão giga aí, pô cara Pede para ele aí Que violência Pronto, saiu Não vamos encontrar um lugar melhor Vamos ficar aqui Vou acender o fogo Uma banda de androides Indicado para o prêmio de música Que design O que é isso aqui? Uma bolsa? Oferecer biscoito Biscoito Biscoito, vocês viram, né? Sobrou alguns biscoitos Quer um pouco? Não, pronto, pronto, pronto Confirir a arma Ah, é aquela minha pistola, não? Muito bem Não respiramos fumaça O cara perguntou aqui O Romulo Mas são androides tipo robô Homem misturado com robô É tudo robô Não, é full robô Tem nada de humano aqui Nada de orgânico Eles são máquinas 100% Tem... Tem... O que é isso aqui? Uma foto aí de um panfleto Desse lugar Cova dos piratas Olha, um pano aí para cobrir a menina Olha, uma almofada de pirata Gostei E você viu que na parede está escrito R9, né? Então outro divergente já passaram aqui Está vendo ali? R9, R9, R9 Vou botar do lado da lareira Alice? Fala com Alice Fala com Alice Que bonitinho Dando que a vida não é assim, né? Está na hora de dormir Tá? Vamos lá, vamos dormir Alice Vai Alice Beijar Durma bem Alice Bons sonhos Pode me contar uma história, Carol? Tenho nove mil contos infantis armazenados Deve ter um que você goste Princesa Era uma vez Uma princesa que... Não! Não uma história dessas Inventa uma para mim Era uma vez Uma garota Com medo Que estava cansada de ter medo Eu fui lá e matei o seu pai Mas... Ela era diferente E isso deixava triste Mas... Aí ela conheceu uma robô Que também estava triste Então as duas decidiram fugir juntas Para buscar uma vida melhor Elas enfrentaram muitos perigos no caminho Mas... Mas eram tão corajosas Que escaparam de todos No caminho No caminho Conheceram... Outro robô... Que deixou seu mestre para protegê-los Como a história termina? Uma feliz Eles chegam no lugar dos sonhos E vivem felizes para sempre As histórias sempre tem finais felizes Mas a vida real não é assim E olha lá! Olha garota! Seja mais otimista! Está na hora de dormir Olha o Alice, boa noite Amanhã nós teremos um longo dia Olha o Christopher que perguntou Dave está lá os androides dos humanos no jogo Eu sempre estou ao lado dos humanos, cara Porque eu sou humano, óbvio Mas... Eu tenho que controlar os robôs aqui, né? É claro que vou Boa noite Alice Descanse bem Boa noite Alice Descanse bem Boa noite Alice Dá um papo aí, Lota Dá um papo aí, Lota É uma garota doce Sim Ela é muito corajosa Sabe o que vai fazer quando chegarmos no Canadá? Eu não pensei muito nisso Nunca fui livre antes Livre? A ideia me agrada Mas não tenho noção do que é liberdade Você tem alguma lembrança da sua vida Antes do Slatko? Não Meu modelo foi projetado para carregar peso Talvez fosse um estivador ou um operário E isso já não importa mais Não sou mais o mesmo Cara Você reparou Que a Alice Tá diferente? Sim 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 É claro É uma criança maravilhosa Quer dizer, não conheço muitas crianças, mas Acho que ela é especial Treta, hein? Vamos lá... Eita Que loucura é essa? Ah... Não tem arma, vou pegar a arma Eu tô pistoleira, você não tá ligado? Atirar no ar Parem! Se derem mais um passo eu atiro Não tenha medo Não queremos te machucar Somos como você A mão de roubo é igual Nós somos os Jerry Os Jerry Trabalhávamos aqui antes do parque fechar Não se assuste, mas as vezes os humanos vem nos ferir Por isso queria saber quem eram vocês O que tão fazendo aqui? Precisamos de um lugar pra descansar Amanhã vamos embora Uma garotinha Faz muito tempo que não vemos uma As crianças adoravam vir nos ver Ela tá triste? Os últimos dias tem sido difíceis Temos uma coisa pra mostrar Bem divertida Ela vai amar Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente Alice, acho que não é uma boa ideia Acho que você não tem escolha Tá bom, vamos lá com os Jerry Qualquer coisa o Luthor vai matar todo mundo Que olha o tamanho do cara Vamos no parque Fiquem à vontade Reativo carrossel, cadê? Aqui A garotinha pode subir a bordo Ah, são os cavalos marinhos, legal Que bagulho de pirata, né? Que bagulho de pirata, né? É a primeira vez que eu a vejo sorrir É a primeira vez que eu a vejo sorrir Ela não tinha motivos para sorrir antes Mas... Tchau, tchau É, esse aqui foi bem simples, não tinha nada de, tinha algumas opções aqui, pegar arma, pegar madeira, proteger e tal, só isso, tinha uns negócios aqui na loja que dava pra fazer, que eu não fiz, mas nada demais, vamos continuar a história, deve vir pro Connor agora ou pro Marcos.